Música Salve salve galera, aqui em Follow Jonathan começando mais um vídeo Bom galera, vamos estar aí jogando Resident Evil 6 Faz bastante tempo já que eu deveria ter trago essa série para o canal Trouxe só a campanha do Leon até agora Mas vamos trazer aí a melhor campanha desse game Na verdade para mim é a única campanha decente desse game Porque além de tudo é a campanha que explica tudo sobre o jogo É a campanha da Ada As outras campanhas tem lá seus mistérios Mas a campanha que realmente conta o que acontece nesse game É a campanha da Ada Bom, temos a Ada aí numa cena caliente e quase peladona Quer dizer, pela dó lá na realidade Essa é só mais uma das vezes que a Ada quase se ferra Trabalho de espião, mas trabalho fácil Bom, só para desencargo de consciência estou jogando aqui no controle Só espero que a pilha não acabe durante a gameplay Igual eu tentei gravar aí uns meses atrás Só que a bateria ficava acabando toda hora E eu dei muito azar, mano Eu comprei uma bateria que não durou um mês A bateria já começou a dar problema Começou a descarregar muito rápido E triste quando isso acontece Muito triste Mas enfim Estamos na base da pilha Controle de Xbox e pilha recarregável Parece que foram feitas para ficar juntos Bom, galera Desde já já vai dizendo aí o que vocês preferem Se vocês preferem que eu traga um detonado da saga Resident Evil 5 Ou a campanha do Jake E por último a do Chris Porque a do Chris é muito puxada para a ação E sinceramente isso não é Resident Evil Jamais será A realidade é que jamais será Bom Só uma coisa aí no canal Já temos o Resident Evil 3 Nemesis Eu fiz uma long play Infelizmente o microfone bugou Então não teve voz Temos o Resident Evil 2 Remake Tanto a campanha do Chris Tanto a campanha do Leon contra a da Ada Sendo que Eu ainda acho que a Ada se fode pra caramba na campanha dela Enquanto o Leon pega tudo mais fácil Bom, vamos aí meu Minhas habilidades aqui Tem Crossbone Infinito Que Crossbone realmente é a arma mais OP desse game Aqui Eu suposto que eu poderia ir me apresentar Mas eu não quero ficar atrás do schedule Estão 5 Estou 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 Meu, a meirinha tá cavalo, hein? Será que aquele bicho ali morreu? Na verdade eu não preciso pegar as flechas, era pra ter recarregado a arma, mas infelizmente a gente botou o mestre. Bom, por enquanto tá tudo tranquilão, só deixa eu me livrar aqui das flechas... Meu, eu tinha esquecido que a campanha da ilha é a campanha mais hard do jogo. Por isso usar crossbow aqui é muito essencial, né? Meu, era pra esses bichos ter um limite, mano! Era pra eles irem tanto assim também não! Porra, respawn infinito! Eita, é o bichão ali! O bicho tá bugadão ali, ó! O certo era eu dar a volta ali e fazer toda essa parada stealth, mas demora muito! Tá explicado por que demorou tanto! Limpei todos os bichos do andar de uma vez só! Tá, só tem mais uma erva verde! Só que todo mundo sabe que Resident Evil 6 é um jogo que não é feito pra você morrer, né? Tanto que quanto mais perto da morte você tá, mais vai aparecer erva! Esse deve ser o novo bicho que eu estava ouvindo! Meu, que bicho é esse? Aí, bem melhor! Eu só imagino como é que vai ficar essa gravação, já que... Nem aqui eu tô conseguindo enxergar o bicho! Pronto! Três com um tiro só! Dois! Um! Agora você morre, né? Pronto! Tá de sacanagem que esse bicho não morreu ainda! Tá de sacanagem que esse bicho não morreu ainda! Meu, que bicho chato pra morrer, cara! Passagem limpa? Duvido! Caramba! Um alarme! Passa na cara! Tá, acho que era só isso! Vou pegar todas as munições que deu pra pegar, né? Tá, ali não tinha nada pra fazer! Vamos continuar aqui, subir... Pior, a caída faz muito barulho, velho! Quebrar esses amuletos já não rende mais nada, então não vou nem perder tempo com eles! Tinha as armas fusona aqui... Hum, que bela vista! Ah, esse puzzlezinho aqui de fazer a águia! O pior é que não dá pra mexer em nada, ó! Até tomar um choque! Tchau, já posso mexer? Não, tem que olhar aqui primeiro, né? Olha lá! Tem que abaixar o chifre aqui do jogador de Free Fire! Olha lá! Pronto! Tirei o chifre do jogador de Free Fire da frente! Agora vamos ver o código, que é uma águia, né? É sempre uma águia! Esses códigos nunca mudam! É um pássaro! Eu não sei exatamente o que essa pintura significa! Se alguém souber, por favor, me diga! Hum... Aqui tem uma parte! Pronto! Ali deixei uma ponta de asa! Pronto! Duas partes da águia, vamos ver como é que tá aqui! Ué, já? Ué! Não, pô! Ele tava certo! O que foi que eu errei? Ué, pra águia tá certo, ué! 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 Será que é pra fazer a caveira? Será que é pra fazer a caveira? Tá, vamos tentar fazer a caveira então, já que a águia não tá dando certo! Isso é pra fazer a caveira! Era aquilo mesmo! Deixa eu ver como é que tá ficando! É um bicho muito bizarro! É um bicho muito bizarro! Eu não sabia que os simons tinham um gosto tão ruim assim! Pronto, fiz a caveira! Olha lá! Olha lá! Ué! Agora eu não entendi! Se eu fiz a águia e deu ruim... Vou fazer... Mano, vou fazer um de cada, velho! Tô nem aí! Eu fiz a águia e deu ruim! Eu fiz a caveira e deu ruim também! Vou fazer peixe! Mano, eu não tô entendendo mais nada! Não, pera aí! Esse daí não é o rabo do peixe não! Esse daí é o bagulho da águia! Não tô entendendo mais nada! Bora lá! Águia de novo! Tão entendendo mais nada! Vamos ver se tá certinho! Acho que tá certinho! Vou tentar mexer! Eu acho que é a águia mesmo! Só que eu devo ter colocado o rabo errado! Aqui ó! Deve ser isso! Sei lá! Será que todo esse tempo tinha errado? Ei! Era a águia mesmo! Ô burrão aí! Ouviu? É! 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 Agora vai começar esses... Intector de peso! Inclusive eu posso usar isso pra matar os inimigos! Inclusive eu posso usar isso pra matar os inimigos! Muito bizarro! Muito bizarro! Tá! Aqui eu tenho que assistir um videozinho! Puts! Fiz a opção errada! Pronto! Agora sim! Vamos assistir um videozinho! Vídeozinho de nascimento da ida! Será? Meu deus 801! Esse começo se eu não me engano é o Resident Evil 4 né? A vila dos carinha lá! Não! Aquele ali é o Jake! A vila dos carinha lá está localizado na República de Edonia! Seu missão é descobrir se o corpo dele tem antigo para o vírus do mar. Não podemos permitir uma vacina produzida. A gente Verklun vai enviar para achar o objetivo. Seu trabalho é garantir que eles escarem do país vivo. Ok, ainda estamos na primeira parte do jogo, peraí que pareça. Cara, a cabeça do bicho se refez, e agora, morreu o geral que estava na porta, morreu, eita, peguei flecha sem querer. Ai porcaria. Nossa, isso daí foi trollagem. É trollagem das bravas agora. Eita, H.S. lindo. Vamos ver por aqui. Pelo menos eu acredito que seja. Desculpa, garotos, não há tempo. Minha carta de dança já está feita. Meu, olha o bicho onde é que está, velho. Olha que bicho ousado. Meu, está mó zora aqui, velho. Tira pra tudo quanto é lado. Nossa, aí o T.H.S. maravilhoso. Eles não sobem aqui, né? Eu acho. Quase headshot, foi peito ali. Se eu atirar ali, será que a arma dispara? Agora eu acho que acabou o geral. Tá tudo quietinho, então acho que acabou sim. Vamos ver o que tem aqui. Não tem munição para nenhuma outra arma. 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 Ok, mais uma portinha liberada Eu acho que o capítulo deve acabar aqui, né? Exato, o capítulo acaba aqui Então galera, é isso daí Espero que você tenha gostado Se gostar, deixa o like maroto Não esqueça de se inscrever no canal Um forte abraço, valeu, falou E até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON